Os mestres sempre falam para a gente ter bom humor. São inúmeros os casos de seres iluminados que, enquanto encarnados, passaram a sua simpatia, seus momentos de graça, contando piadas, trazendo alegria, com palavras bem colocadas. Mas precisamos tomar cuidado com o humor tóxico. Assim como tudo na vida, existem os extremos. Há o humor que nos causa simpatia, alegria sincera e há o humor que nos causa mal-estar. Esse é o humor tóxico. O que é o humor tóxico? Simples. Aquele que degrada as pessoas, as humilham. Aquele humor que discrimina as pessoas pela sua classe social, raça, credo, aspectos físicos, limitações físicas e mentais. Aquele humor cheio de palavras de baixo calão, palavrões. Ou palavras que não dizem nada, apenas chocam para expressar exagero ou ignorância. O humor tóxico é aquele que mostra o beberrão, o comibão e o maníaco sexual como seres engraçados e que envolvidos nessas situações se dão bem. Por vezes, há uma tênue faixa entre um assunto e outro, mas a questão de observar do que você realmente está achando graça e porquê. Lembre que antes de entreter uma pessoa contando uma piada ou fazendo uma imitação, se não está denegrindo aquela pessoa e apenas experimente a sensação. O bom humor é bem-vindo quando é inteligente. Ele pode ter comparações entre as pessoas, mas se humilhar ou desqualificar. As piadas podem ser de situações de sexo, bebedeira ou comilança, desde que não incentivem a isso. E você vai perceber que aquele que quer fazer graça e usa de muita vulgaridade é porque não sabe contar direito uma piada. Ele não quer fazer graça, mas chocar. Podemos continuar consumindo nossas comédias, mas não no subconsciente, e sim entendendo melhor a piada. Quando isso acontece, aprendemos a ter mais lucidez, mais respeito, mais percepção nas coisas que acontecem à nossa volta. O humor pode revelar a sua inteligência ou total ignorância. O humor pode revelar a sua inteligência ou total ignorância. O que você entende por meditação? O que você realmente faz quando está sentado em silêncio? Existirá alguém que consegue pensar no vazio? O que é o estado meditativo? Qual a minha busca na meditação? Qual a sua inteligência? O que é o estado meditação? Qual a matéria?